Todo o encantamento do Natal em uma das cidades mais charmosas do estado. Ouro Preto recebe a partir de hoje luzes em diversos pontos. Os turistas que lotam a cidade histórica vão se encantar também com diferentes atrações espalhadas por lá. A Graciela Andrade foi para Ouro Preto e vai contar para a gente tudo que ela está vendo, né? Toda essa beleza. Boa noite, Graciela. Oi, Mara. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, daqui a pouquinho, então, vai ser inaugurada a iluminação de Natal aqui em Ouro Preto. Está prevista para as 8h30 e aí vários pontos importantes da cidade vão receber dezenas de luzes. A Praça Tiradentes está com uma árvore gigante de 20 metros. Vai ficar toda iluminada. O prédio antigo do fórum também e as igrejas históricas. Nós estamos agora no Largo de Coimbra, onde fica a Igreja São Francisco de Assis. E durante esse período de Natal, ela vai estar com uma projeção mapeada em homenagem aos 800 anos da criação de um dos símbolos mais importantes do Natal, que é o presépio, que foi justamente criado por São Francisco de Assis. Por isso, então, essa igreja em homenagem a esse símbolo tradicional. E, além disso, até o dia 6 de janeiro vão ter várias atrações. Cortejos, apresentações teatrais e culturais, manifestações religiosas tradicionais, encontros de folia de reis e de corais e até carnaval. E, é claro, Papai Noel também, todas as noites aqui na Praça Tiradentes. Agora há pouco choveu, então o público deu uma escondida da chuva, mas a cidade está lotada, a taxa de ocupação dos hotéis está em 80%. Daqui a pouquinho, então, o público deve ocupar as praças justamente para acompanhar essa iluminação especial. Algumas fachadas, como a gente mostrou agora há pouco, elas já estão iluminadas, mas, é claro, a cidade vai ficar ainda muito mais iluminada, muito mais especial para esse Natal. E é isso aí, viu, Mara? A gente segue aqui acompanhando. É com você. Muito obrigada, viu, Graciela Ouro Preto, que é sempre um programa imperdível, né? Para quem já conhece, para quem não conhece. E ainda nesse clima de Natal, aí fica mais bacana ainda. Muito obrigada mais uma vez.